Fala pessoal, como é que vocês estão? Me chamo Carlos Daniel e estou com mais um vídeo pra vocês aqui, tá? Eu sei que você clicou nesse vídeo para ver o unboxing desse microfone aqui, o microfone La Pella Lavalier, né? Acabei comprando ele no AliExpress. Na verdade é assim, já tem um tempo pessoal que eu tenho esse microfone aqui porque eu já gravava aqui nesse canal, só que eu tirei os vídeos anteriores por motivos pessoais e eu não gravei o unboxing desse vídeo do microfone. Então eu vou fazer um unboxing agora desse microfone que também é muito bom pra vocês. Ele vem em dois microfones, tá? La Pella você coloca aqui e conecta no telefone e você pode fazer vlogs, deixar o celular em um canto, você vai pra outro. Ele tem aproximadamente 20, dizem que é aproximadamente até 20 metros de distância ele pega pra você estar gravando com som top. Então se você quer me acompanhar, ver o unboxing, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque isso ajuda bastante, tá? Eu conto com a ajuda de todos vocês. Compartilha esse vídeo para seus amigos porque isso é muito bom pra gente já estar aí conseguindo já bater os meus inscritos, já estamos com quase 800 inscritos. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então é isso aí, acompanha o unboxing porque vai estar bem legal. Tamo junto, acompanha aí, valeu! Então pessoal, aqui estou pra fazer o unboxing pra vocês aqui do microfone Lavalier, tá vendo? Aqui é a caixinha dele, eu comprei ele no Aliexpress. Ele é o tipo C, ele, como eu tenho um iPhone, pessoal, ele vem com um adaptadorzinho, tá? Eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho aqui, ó, tá vendo? Tudo certinho. E como eu falei pra vocês aí, ele tem, ele é aproximadamente, a acessibilidade dele pra ser 20 metros de distância pra você estar gravando com ele. Você botando no celular aqui, adaptadozinho, certinho. Você coloca em você, na sua camisa, prende em você, você conecta, vai na câmera e já vai gravar o seu conteúdo. Então é isso aí, vamos lá começar. Eu vou abrir a caixinha aqui pra vocês já, tá? Tá vendo? Deixar isso aqui de lado. E aqui já vem o famoso manual, né, que o povo fala. Esse aqui é o manual. Aqui é do microfone, QR Code, essas coisas, tudo certinho, tá vendo? Tem tudo em inglês, algumas coisas. Aqui, eu não falo inglês, eu deixo o manual de lado, o famoso manual. Então é isso aí. Esse aqui é o cartão VIP, né, que vende ele, tudo certinho. E aqui é o famoso, é o microfone lá, pera. Que eu vou estar gravando pra vocês, o... Daqui a pouco também, eu vou estar fazendo um teste pra mostrar pra vocês como é que é. Tá? Ele vem em dois microfones, lá pela... Aqui, eu vou tirar pra vocês aqui, ó. Ele vem em dois microfonezinhos. Aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o adaptadorzinho. Tipo C. Esse aqui não é pro meu celular. Como eu tenho um iPhone, lá, na hora que eu fui comprar, você escolhe, tem o lado de ser pro iPhone. Esse lado aqui seria também pro... Pra o meu iPhone, só que tipo assim, tem só o lado do iPhone também. Seria assim, no caso esse. Porém, eu comprei pra dois celulares. Um pro Samsung, que é tipo C, e outro pro iPhone, que é pro meu celular. Então, o iPhone vem com o adaptador. Então, eu coloco no meu celular. Encaixa e coloco no meu celular, entendeu? E o outro microfonezinho. Tá vendo? Tudo certinho. Na hora que você conecta o celular, você aperta aqui atrás. Tem um botão, ó. Aqui, ó. E você aperta e ele fica piscando. E quando você conecta essa parte no seu celular, ela aqui do lado vai ligar também uma luzinha aqui. E ela vai ficar verde, e aqui também vai ficar verde. Então, vai parear e você já vai começar a gravar o vídeo no seu celular e tudo. E aqui, ó. Você coloca na sua camisa, alguma coisa, vai ficar bem preso. Então, é isso aí. Essa aqui é a caixinha do microfone Lavalier. Tá vendo? Não vem mais nada aqui, a espuminha somente. Aqui. E essa aqui vem a caixinha. O que é que vem nessa caixinha, pessoal? Aqui vem o cabo de carregador, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês. Tá vendo? Aqui, ó. O cabinho é tipo C também. Aqui você vai carregar o microfone. Aqui, ó. Encaixa. Coloca na cabecinha e coloca na tomada. Mesma coisa. Tipo, pronto. Essa parte aqui, ela não vai precisar ser carregada. Porque essa parte, ela já pega a bateria do seu celular. Porque a câmera também puxa a bateria, né? Então, é isso aí. Essa parte aqui, o carregadorzinho. E agora, eu vou mostrar pra vocês o teste que eu vou fazer. Mostrando a qualidade do áudio pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado aqui do unboxing. E vamos pro teste agora. Tamo junto. Valeu. Vamos lá. Então, pessoal. Vocês estão vendo onde eu tô, né? Estou falando com vocês agora. Estou distante aqui. Eu vou assinar aqui pra câmera. Tá vendo? Estou aqui na quadra de futsal. Estou falando com vocês. Estou distante já. Vou até pegar uma bola aqui. Não sei se vocês estão me vendo ainda, né? Aqui, ó. Estou bem distante aqui do celular. Lá do outro lado do celular, tá vendo? Estou falando com vocês. Estou fazendo um teste, né? Pra mostrar pra vocês. Na verdade, eu já sei já o esquema como é que é. Eu sei que vai dar certo. Sei que o áudio é bom pra estar gravando pra vocês aqui. E... Eu indico bastante pras pessoas que querem comprar esse microfone pra estar gravando pro YouTube. Ó, deixa o celular lá embaixo. Você está falando aqui, ó. Pro seu espectador. Tranquilo. Fácil. Rápido. Dinâmico. Você pode estar aqui, ó. Falando com a galera. Pular. Correr aqui, assim, ó. Vai ter um chiadinho. Vai ter cinco caras de vento. Essas coisas assim. Mas é bem tranquilo. Tá vendo? Aqui, ó. Tocar a bola aqui, ó. Pegar aqui. Bem tranquilo. Aí, na caixinha, está dizendo mais ou menos... Mais ou menos 20 metros de distância. Está dizendo, mais ou menos. Que é aproximadamente. Pega. Se está distante do telefone. Pra estar falando com o seu espectador. E é isso aí. Estou aqui, ó. Tranquilo. Falando com vocês aqui, ó. Meu nome é Carlos Daniel. Estou aqui, ó. Tranquilo aqui, ó. Tá vendo? E é isso aí. Aí, ó. Bem distante. Fui lá embaixo. Não gosto de estar perto da câmera com vocês. E esse foi o teste. Bem tranquilo. Eu indico bastante pras pessoas. E... Só precisar no Aliexpress. Microfone lá pela... É... Lavalier. Bem top. Você... Eu indico pra vocês comprar. Quem quer gravar vídeo pro YouTube. Eu indico bastante. Esse... Aparelhozinho. Ele vem dois. Não só vem um microfone, não. Tá vendo? Eu só tô com um aqui. Mas ele vem dois na caixinha. Como eu mostrei pra vocês aí no unboxing. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no nosso canal. E ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Um beijão. Valeu. Tchau, tchau.